Se a pessoa tiver sintomas gripais, ela pode até ligar para algum médico, ligar para algum serviço de saúde para receber orientações, mas ela deve ficar em casa em isolamento. A primeira coisa que ela tem que fazer é colocar uma máscara no rosto e se isolar dentro de um quarto e separar tudo que é de uso pessoal. Separar toalha, talher, prato, essas coisas todas e ficar 14 dias em isolamento dentro do quarto. Obviamente que as pessoas da casa vão ajudar a cuidar dela, mas ela não pode mais ter contato com ninguém, contato direto principalmente. Mas se ela tiver falta de ar, aí ela tem que ligar para o SAMU imediatamente. Então, qualquer outro sintoma, ela fica quieta em casa, tranquila, em isolamento. Mas sentiu dificuldade de respirar, esse é que é o sinal de alerta. Aí, então, ela liga para o SAMU, porque isso aí já caracteriza a situação como uma situação de emergência. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho